Muito lindo, muito lindo, vem cantar com o nosso sentimento mais uma vez Assim Eu te dei valor, mas você mentiu pra mim a todo tempo Eu te dei valor, mas você brincou com o meu sentimento Mas foi por amor, que eu aceitei tudo o que fez comigo Mas foi por amor, que eu fechava os olhos pra viver contigo Então, eu tentei viver assim Mas foi em vão, não tem como enganar o coração O coração Que não sabe como te esquecer, mas vai ter que aprender Pegue suas coisas, vai Imediatamente vai embora, sai Não quero mais ouvir falar teu nome De hoje em diante eu não quero mais dor Eu te dei valor, mas você mentiu pra mim a todo tempo Eu te dei valor, mas você brincou com o meu sentimento Mas foi por amor, que eu aceitei tudo o que fez comigo Mas foi por amor, que eu fechava os olhos pra viver contigo Então Eu tentei viver assim, mas foi em vão Não tem como enganar o coração Que não sabe como te esquecer, mas vai ter que aprender Pegue suas coisas, mas vai Pegue suas coisas, vai Imediatamente vai embora, sai Não quero mais ouvir falar teu nome O teu nome eu cansei Com você eu parei Pegue suas coisas, vai Imediatamente vai embora, sai Eu não quero mais ouvir falar teu nome Entenda de uma vez que acabou Pegue suas coisas, vai Imediatamente vai embora, sai Eu não quero mais ouvir falar teu nome O teu nome eu cansei Com você eu parei Pegue suas coisas, vai Imediatamente vai embora, sai Eu não quero mais ouvir falar teu nome Eu não quero mais ouvir falar teu nome Eu tenta de uma vez que acabou 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 Acabou